Querida indústria da carne, não. Agronegócio, não. Agropop. Aqui quem fala é ela, a vegana. Tá passada? Adivinha? Interrogação, interrogação. Uma alimentação muito mais saudável e sustentável tá no grau, mami. Desculpa o sal, desculpa o sal. Bota a banana pra madurar. O feijão de molho. Beijinhos verdes. Até já. Vegana. Diga lá, desmatadora. Não tivemos notícias suas. Saiba que ainda é do nosso interesse fazer o Brasil de vitrine para a diversidade. Tal qual os povos indígenas no especial falas da terra. Amazônia performando, preservada, ritalica ao usar o fundo, vitrine para o mundo. Rimou. Aguardo notícias suas. Olha, olha, passando em sua rua o caminhão da verdura. Promoção exclusiva de bertalha agroecológica por 50% do valor só pra vocês. A preço de custo. O agricultor familiar enlouqueceu. Não, sério. Ele não tá bem. Tá preocupado com tanto agrotóxico novo. Tamo fazendo legume orgânico porque a gente é brother. Por favor, não conte para o Bolsonaro. Ele já passou por muitas coisas. Você vê CPI? Seguem os punks. Vai responder não, puta. Por um acaso você não consegue digitar enquanto mama a Serra dos Salles? Que já até caiu. Minha amiga Cowspiracy andou me contando umas coisas sobre você que não gostei. Quem é ecológica de verdade sabe quem é de mentira. Fica esperta. Aguardo respostas ainda. Já chegou aqui pra mim que você tá desenvolvendo agora um hambúrguer vegetal aí com a sua tchupa. E é claro que você vai dar moral pro outro processado cancerígeno. Sabor artificial, soja transgênica do Pantanal desmatado que não é de agora. Pois fique sabendo você que eu sou uma ativista empoderada, gata. Eu acredito que existe um lugar para todas as carnes fakes brilharem ao sol. Se joga na sua. Contanto que você pare de roubar o leite e os bezerros da vaquinha. Porque essa bicha não aguenta mais tanta crueldade. É com si. Perdão pela última mensagem. É que eu tô um pouco altinha. De suco detox. Vai parar de matar ou não vai, viado? Olha a queimada, moço. Oi, carnista. Sou eu, a vegana. Favor ignorar os últimos e-mails. Acontece que agora a gente já sabe de todo o babado. Vocês só se importam com lucro. Financiam pesquisas científicas sobre saúde. E pagam até parlamentares para pagarem menos impostos, roubarem terras indígenas. E saírem impunes de crimes ambientais e trabalhistas. Uhum. Nós somos muito melhores que vocês. Temos a Greta Thunberg e o Joaquim Phoenix. Estamos mudando o mundo. Você sabia? Fique aí com a sua musa do veneno. Ministra Tereza Cristina. Beijos. Boa sorte. Haha!